Galera, deixa muito like aí nesse videozão, bora bater a meta de 60 likes, vou trazer mais um vídeo assim, deu muito trabalho mesmo pra colocar handcam, então é isso, espero que vocês gostem do vídeo e fica aí com o videozão foda, falou, deixa o like. Vamos lá. 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 Vamos lá.